E aí pessoal, como é que vocês estão? Trabalhando feito cavalo, tentando trabalhar feito cavalo, que é o que está acontecendo aqui, tentando trabalhar feito cavalo. Tudo que toca não tem a mínima condição de aceitar, a mínima condição de aceitar, cada vez mais complicado, né? E a vocês inscritos aqui do canal, o qual eu respeito muito e tenho muito apreço, porque vocês realmente tem noção e entendem exatamente o que eu falo, né? Entendem o que várias pessoas falam também, né? Mas eu vejo que vocês aqui são diferenciados, né? Muito obrigado pelos que se inscreveram ontem, o pessoal que estava aí e não estava se inscrevendo nos canais. Ao pessoal, ao pessoal que não tem conta no Gmail, cria uma conta, cria um Gmail pra ti, um e-mail no Gmail pra poder se inscrever ali no YouTube, né? Fazer direitinho aqui, inscrever-se aqui embaixo no canal, que é importante pra nós. Já deixa o like no vídeo, que também é muito importante. E esse vídeo de hoje vai ser rápido. Eu preciso de uma coisa, tá? Que vocês entrem na comunidade, na aba comunidade do meu canal. Vai aqui no meu canal, clica aqui na minha cara, que está aqui embaixo em algum lugar, tá? E vai na aba comunidade, e vai lá e faz uma votação pra nós, tá? Tá escrito lá, é você que é motorista real, acha necessário fazer uma nova paralisação? Sim ou não. E a gente precisa disso, tá? Por quê? Porque se for acontecer uma nova paralisação, a gente precisa principalmente do apoio de todos os inscritos, de todos os motoristas, tá? Como vocês podem ver, são vários os canais que estão fazendo esse tipo de pesquisa agora, né? Porque queremos, precisamos comprovar que a maioria realmente está querendo parar. Porque tem muita gente, muito, muito, muito motorista, e muito canal do YouTube, e muito influenciador, que já está dando pra trás e falando o contrário, que não adianta, e que isso, que aquilo, que aquilo outro. E isso a gente não pode deixar acontecer. Até porque a gente está vendo cada dia piorando mais os aplicativos. Cada dia é mais difícil de conseguir aceitar uma corrida. Cada dia é mais difícil de trabalhar. E cada dia, mais motoristas também entrando. Entrando pra trabalhar, né? Como motoristas aqui, com umas falsas realidades de uns vídeos que já rolam há muito tempo de ganhos, de altos ganhos e tudo mais aí, né? Precisamos, então, da maior quantidade de canais. Sabemos que os mimizentos são os que entram mais pesados nessa parte, né? Fazendo essas pesquisas. Se possível, os canais grandes também. Vocês podem entrar em contato aí com o seu canal grande preferido, vamos dizer assim. O seu canal da positividade preferido é dizer Oh, faz uma pesquisa aí no teu canal pra ver se o teu público aí quer parar também. Vai lá, vai lá no canal dos caras e faz isso, entendeu? Com educação. Faz uma pesquisa aí, igual todo mundo está fazendo, pra ver se somos mesmo a maioria e queremos parar, né? Porque eu entendo, eu entendo o desânimo dos motoristas, tá? Porque não tem como não estar desanimado. Porque nada melhora, só piora cada dia mais, né? É muito... É muito difícil a gente poder falar aqui tudo o que a gente escuta. É muito difícil. Mas a gente escuta algumas coisas. Passou aqui agora pra mim um carro, um Cobalt, dos últimos Cobalt, sabe aqueles Cobalt bonitão? Todo adesivado de in-drive. Carro lindo, 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 entendeu? Faz sentido o cara pegar e alugar, deixar, estragar a pintura do teu carro com adesivo e tudo mais por causa de 200, 300 quilômetros, faz sentido. Não faz sentido. Isso é porque estão tudo ferrado. Isso é porque está todo mundo ferrado. Totalmente ferrado. Essa é a realidade. Então, está tocando meu aplicativo aqui, não sei por que não fez barulho, acho que está no Bluetooth, Bluetooth, só falar inglês, Bluetooth, Bluetooth. Ligado. Desliguei aqui agora. Então é bem complicado, bem complicado. Fora as notícias que a gente escuta aqui também, né? Que parece que um canal grande aí, bem conhecido da galera toda, né? Acho que o maior canal hoje que se intitula como motorista ainda, na verdade eu não acredito que seja, mas se intitula como motorista ainda, estão dizendo que parece que foi convidado para fazer parte de um dos grupos do sindicato que vai conversar sobre a regulamentação, né? A gente não pode afirmar isso porque... Até porque tem que ter como provar para afirmar. Mas é muito estranho se o cara foi convidado para isso e não quis participar, porque essa informação que está chegando aqui não quis participar, né? Tudo bem, sei lá, se é contra sindicato e grande parte é mesmo contra sindicato, mas tipo assim, pelo menos seria uma voz com certeza, com certeza, que sabe exatamente o que acontece com o motorista, né? Então tipo assim, é difícil, é informação que vai chegando, é coisa que vai chegando, às vezes a gente não sabe se é verdade, sabe o que é verdade, tenta pesquisar, tenta procurar, tenta conversar com as pessoas, mas é bem difícil, mas é um papo bem pesado isso daí, bem pesado, bem pesado mesmo, né? Mas enfim, faz parte, tá? Vai lá então, faz esse favor para mim. Abra a comunidade, abre aqui minha cara no canal, abra a comunidade e vota lá para nós, que é importante, a gente precisa desses números aí para ter certeza. E principalmente, pessoal que não quer parar, pessoal que não quer parar, ó, sou contra a paralisação, não adiantou nada, piorou, qualquer coisa do tipo, escreve ali o porquê que tu não quer parar, né? E vocês que querem parar e que são a favor de parar, não vão lá brigar e xingar o cara, eu sei que às vezes é necessário, tem alguns que se fazem de louco, dizem que trabalhar e ganhar dinheiro nas custas dos outros, que façam nova paralisação, porque eu quero trabalhar e ganhar muito dinheiro, né? Não, se o cara quer responder com educação, vai ali e responde com a educação. Cara, mas olha só o que está acontecendo aqui, olha o que está acontecendo lá, acolá. Vamos conversando sobre isso, tanto aqui nos comentários desse vídeo, como nos comentários dessa pesquisa que eu coloquei ali na aba comunidade, tá? Vamos votar para nós aí, porque a gente precisa desses números aí para ter uma noção do que fazer. A gente quer que vocês escolham, né? Mais para frente, até a data, até a data vai ser feito por pesquisa. Um pouquinho diferente de como foi, né? Até a data vai ser feita por pesquisa com os inscritos, né? De todos os canais, principalmente os mimizientos, os menores canais aí, né? Vamos ver como é que vai ser, como é que vai rolar isso aí, se vai dar certo, né? Tem gente querendo parar daqui dois, três meses. Tem gente que acha que já tem que ser logo, né? Para não perder o ritmo. Eu sou um desses que acha que tem que ser logo. Tem gente que acha que tem que ser lá perto do Dia dos Pais, então a gente precisa primeiro da pesquisa. Se a gente tem a maioria, você vai parar e depois uma pesquisa também para ver uma data. Tá bom? Um abraço para vocês. Fiquem com Deus, se inscrevam no canal e ativem a bosta do sino. O like no vídeo é importante para nós, tá? Um abraço, fui!